E aí, estou aqui com a expansão de Outriders, World Slayer, e eu vou falar sobre ela. Primeiro de tudo, essa expansão não vale 200 reais não, no máximo 100 reais. Então vamos ao que interessa. A campanha dessa expansão dura no máximo 3 a 4 horas. No meu caso foi 4 horas porque eu estava jogando no tier 16, e apesar de estar com uma build boa, eu morri muito porque estava desacostumado com os controles. Mas você que estava jogando no tier mais baixo, ou com uma build muito boa, ou ruxando todas as falas, você pode ter terminado essa expansão em 2 horas ou menos, no caso a campanha. O que eu achei da campanha ruxada, ruxar essa campanha, só isso. Agora, referente ao que você tem para fazer após finalizar a campanha, é Tarya Gratá. Não sei se eu falei certo, mas enfim. Isso daqui é tipo uma dungeon que você vai seguindo o caminho, o caminho, né, e derrota o último boss. Você fica fazendo isso para sempre. Por que? Porque você só consegue os equipamentos, se eu não estou enganado, com 3 slots de habilidades, fazendo Tarya Gratá. Pelo menos até o momento atual desse vídeo aqui, ok? Bom, com o tempo, isso fica amassante, fica chato, porque você passa pelos mesmos lugares, você derrota os mesmos chefes, e fica fazendo isso. Ó, fica fazendo isso até o infinito e além. Por que? Bom, o tier de apocalipse, se eu não estou enganado, o nível máximo é 40. E para você ficar subindo o tier de apocalipse, demora muito, principalmente quando você chega no nível 33. Aí que você vai sofrer. Eu estou no 22 ainda, talvez eu vou chegar até o 25, se eu tiver afim. Já peguei todos os troféus, mas vou fazer isso só pela Gameplay mesmo. Enfim, fica amassante, porque você fica enfrentando todos os bichos, passando pelos mesmos locais, e fazendo as mesmas coisas, para ficar mais forte. Isso fica chato com o tempo. Fica entediante. O que eu acho que eles poderiam fazer para resolver isso daí, seria no caso, poder utilizar... Espera aí, cadê esse negócio aqui? Poder utilizar as expedições para você ganhar os itens com 3 slots também, para ganhar a mesma coisa. Mas deixa de ser amassante, deixa de ser amê, os mesmos locais, os mesmos monstros, os mesmos chefes. Por que você teria mais liberdade para escolher o que você queria fazer no momento? Mas infelizmente, esse não é o caso até o momento do vídeo. Então, bom... A expansão é boa, os monstros que adicionaram é bom. E a variedade de builds é boa também, tem uma maior variedade de builds. Porém, ainda está com bugs, ainda tem trapaceiro no jogo. Estou sabendo de casos, através do Reddit, de pessoas que entraram no lobby de estranhos, e os caras modificaram os equipamentos dele. Então tem muita coisa ainda para se resolver no jogo. Além dos bugs também, né? Enfim, eu não daria 200 reais nessa expansão. Eu dei 190, fazer o que, né? E no máximo ela vale 100 reais atualmente. Eu espero sinceramente que eles adicionem mais conteúdo nessa expansão aí. Que eles corrigem também essa questão de farmar, essa questão de experiência. Que você ganha muita pouca experiência para ficar fazendo a mesma coisa. E isso é maçante. E ninguém tem todo o tempo do mundo para ficar jogando só um jogo só, fazendo a mesma coisa, para chegar no nível máximo. Então é isso aí. A jogabilidade é boa. A apresentação da campanha da expansão também é boa. Mas é curta, puxada. O endgame é bom, mas deveria ter mais opções. Deveria ter mais alternativas. Eu espero que continue trabalhando nesse jogo. E adicionei mais coisas. E de graça, pelo menos, né? De graça, a partir de agora. Então é isso aí. Vou deixar o vídeo por aqui. Até mais. E fui.